A tua irmã ligou e eu disse que você estava no banho. Achei que não valia a pena dizer que você ainda não tinha chegado. Como sempre, né? Ela ligou pra me provocar. Que ordinária. Onde você estava? Eu liguei pro teu celular, você não viu? Como você não atendeu, eu liguei pro bar. Onde você estava? Ah, não vai responder como é de costume. Mas não se preocupa não, porque eu não vou ficar perguntando, insistindo. Você sabe que eu não sou esse tipo de mulher que fica interrogando. Eu pergunto, você não responde. Eu só quero te avisar que agora as coisas vão começar a mudar. Eu vou começar a fazer o que me dá vontade. Eu não vou ficar dando satisfação pra ninguém, não. Ah, vai ler o jornal. Mas antes, escuta. Eu quero te dizer que agora, além das coisas mudarem, é o senhor que vai aprender como é bom esperar. Agora lê. Lê o teu jornal. Faz de conta que lê, porque eu sei que você tá me ouvindo e eu vou falar. Porque agora eu cansei, eu vou pôr pra fora tudo que tá aqui dentro. Onde é que você tá, vem? A única coisa que eu quero, depois de trabalhar um dia inteiro trancada no escritório, com um supervisor fungando no meu pescoço, é um pouquinho de atenção. É o mínimo que eu peço pra você. Eu conto até mil, até cem mil. E quando eu não aguento, eu ligo pro bar, sim. E sabe aquela mulherzinha? Ela atende o telefone e faz uma voz que dá vontade de matar. Te matar. E escuta, porque eu sou capaz disso, sim. A gente ouve falar de tantas mulheres que matam por muito menos. Te esperar é de enlouquecer. E são as loucas que matam. Mas eu sei que eu não ia conseguir viver sem você. Olha pra mim. Olha. Olha pra mim, que porcaria de homem que você é. Qualquer um no teu lugar ia se levantar, responder, se explicar, justificar, me bater até se fosse preciso, mas você, você fica sentado aí lendo a porcaria do jornal. Não, onde você vai? Desculpa. Não falo mais nada. Desculpa, sinta. Pode ler o jornal. Desculpa. Eu fico quieta. Eu espero.